Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, meu muito obrigado, estou aqui mais uma vez com a Dona Maria. O seu Paulo não está dessa vez, né? Está não. O seu Paulo está ali na casa da vizinha, né? Está na casa do amigo dele, do primo dele, o primo moço. Foi dar uma passeada, tomar um café, que agora são o quê? São duas, quase três horas da tarde. É. Mas de resto está tudo bem por aqui, né? Está. Como é que está o andamento da casa aí? Está bom, né? Muito bem. Muito bem. E você muito feliz? Muito feliz. Com o que está acontecendo, né, Dona Maria? Sendo um sonho prestes de ser realizado, né? Na hora. Você tomar banho no seu banheiro. Eu banhei lá hoje. Ah, banhou lá hoje? Banhei. Botou um balde lá dentro. Botou um balde lá dentro, no banheiro. Puxando a água do balde com a cuia, né? Claro. Bom demais, fica à vontade, né, Dona Maria? É. A casa já está trancada assim, está encostado uns tapumas na porta, né? Da frente e a de trás. Aí você fica lá tranquila, dentro do banheiro, tomando banho no balde, né? Ah. Melhor do que na lavanderia, né? É. É esse mesmo, Dona Maria. Já está dando certo, né? Isso é que é importante. E aí eu vi ali, pesca a telha, já chegou a telha. Chegou a telha. Que nós já mostramos para os nossos amigos. Só a madeira. A madeira vai chegar para esse que amanhã. A madeira vai chegar amanhã, é? É. Eita, coisa boa. Chega a madeira para casa, cobrir a casa aí. Antes que essa daqui. Aqui eu estou vendo cada ali. Olha, se passa para estar parecendo buraco aí para todo lado, Dona Maria. É, os buracos. É. Buraco aí para cair água. É esse mesmo. Ela está mais bonita ali dentro. Está mais bonita lá dentro, né? Está. O modelo dela agora ficou bonito. Foi, né? Ficou. Ficou marral, um pouco marral. Você achou mais bonito agora o modelo da casa, depois que deram a finalizada, né? É isso aí. Porque você não sabia nem como é que fazia o modelo, porque você não tem costume mesmo, né, Dona Maria? Assim, você não imagina como é que é um telhado de uma casa feita de cerâmica, né? É. Telha de barro, né? Você não imagina, é só mesmo fazer assim a latada e quando é assim de palha, é só mesmo puxar os caibas assim, né? Mostrar aqui. Aí você imaginava que era só assim, né? E tem que ter uma... Às vezes deixa um detalhezinho no telhado, vai ficar um telhado assim mais... Ou um mais baixo, outro mais alto. É. É importante ir andando certo, né? Na hora. Na hora e a Dona Maria é muito feliz, dá para se ver. Estou muito feliz. Porque a Dona Maria, ela é a pessoa que ela sente aquela felicidade e ela não sabe nem o que falar, né, Dona Maria? É. Não sabe o que falar de tanta felicidade, mas mesmo. E vamos mostrar para os nossos amigos as telhas ali, que chegaram, um monte de telha. Vamos lá, mostrar para os nossos amigos a sua felicidade. Olha a quantidade de telha que chegou aí. Telha boa, viu, Dona Maria? Telha boa, né? Boa, né? Olha. As telhas... Muito boas telhas. Boa mesmo as telhas. Boa. Boa. Mesmo as telhas. E aí? É que o bodeu dela ficou bonito, né? É? Ficou do jeito, ó. Ficou bonito. Foi feito. Agora está finalizado mesmo, né? Na hora. Cheguei a entrar. Está bem finalizado aí a... Dona Maria abrindo aqui a... Empurrando aqui uma janela, uma porta. Eita, mas você sabia que eu acho tão cheiroso a obra assim, Dona Maria? Eu acho muito cheiroso. Por conta que... Eu já fiquei, vivei muito tempo assim trabalhando em obra e eu acho esse cheiro assim bem agradável. Cheiro da obra. Hoje, Dona Maria, está muito bem, viu, Dona Maria? Aqui é um quarto, né? Que a gente já mostrou algumas vezes para os nossos amigos. Tá na sombra o banheiro, viu? Tá na sombra? Porque você disse que já tomou banho aqui já hoje, né, Dona Maria? Não, não é? Eita, Dona Maria. Dona Maria está... Vai sim, é, Dona Maria. O banheiro é seu, pode ir a qualquer hora, né? É. Aqui é a cozinha que você disse que depois quer fazer um fogareiro ali dentro, né? É. E a gente até queria que depois fizesse lá fora. Fogareirinho para você... Para você cozinhar na... Na lenha, né? Sim. Cozinhar na lenha e... Para não ficar aqui dentro de casa o cavão. Mas aí é aquele negócio, né? Que lá você falou, mas depois é só puxar uma... Uma caidinha lá para trás, aqui atrás, assim, e fazer uma... Fazer aqui, fazer um fogareirozinho bem aqui atrás, Dona Maria, aqui assim. Puxa só um telhadinho para cá, assim. É. Para deixar o fogareirozinho e a... E para queimar no cavão, né? Cavão. Queimar no cavão. Aqui é a... A lança mariana, a Dona Maria toma banho. De vez em quando, quando dá certo, né, Dona Maria? Eu vou botar uma pia aqui, ó. Aqui só é botar uma pia. Eu vou botar uma pia, como ela já viu. Ah, só que ela vai fazer aqui na pia, né? Tá certo. Aí bota uma pia aí, olhando para ali, para o tempo. Tendo toda essa visão aqui. E a sua casa ali, você vai ficar olhando para ela ou você vai tirar a sua casa? Vai derrubar ela. Você vai derrubar, vai? Não. Porque elas já... Elas já estão quase para cair mesmo, né, Dona Maria? Para cair mesmo. Derruba tudo, né? É. É isso aí. E aqui é seu quarto. Então, a gente já mostrou em outros vídeos para os nossos amigos. O quarto ficou grande, né, Dona Maria? Ficou grande. Mais grande que aqui dali, ó. Mais grande é onde você dorme, né? Uhum. É que é mais grandão, porque... Porque ali éramos pequenos, eles sonham balançando, balançando, tocar na parede. Era, né? É. Colocavam uma rede que lá... Seu Paulo dorme de cama e você dorme de rede, né? Uhum. Ele gosta de rede, não? Por causa da queda dele? Por causa da queda, né? Uhum. Ele só acostumou a dormir em cama. Uhum. Estou me dormindo na cama e... Aí você não podia nem armar a rede que estava se balançando e... Uhum. Mas agora está tudo bem, viu, Dona Maria? Está bem. Graças a Deus. A gente agradece a esses nossos amigos aí. A cada um de vocês que... Que realmente faça... Faça o nosso trabalho acontecer, né, Dona Maria? É. Porque... É realizando o sonho de uma pessoa que... Nunca imaginava de poder um dia... Entrar dentro da casa feita de tijolo, né? É. Que nem você falava. Era um sonho que você tinha. É, meu sonho. É, e você está... Cada dia se passa, você vem... Cada dia se ficando mais perto, né? É. Do sonho ser realizado, né? Muito bom. E, meu, muito obrigado a esses nossos amigos... Que nos ajudam a fazer esse trabalho, viu? Depois de que nem a Dona Maria fala... Que ela guarda todos os comprovantes que estão vindo... Vindo. E a gente vai falar o nome de cada um... Que está colaborando com o nosso trabalho, viu? Que para a Dona Maria e para outros mais aí, né? É. É. Meu, muito obrigado a vocês que nos acompanham... A vocês que façam realmente... Nesse exato momento a Dona Maria trazer uma felicidade... Que o pessoal está comentando, Dona Maria... Que você anda até sem agora aquelas dores que você sentia. É, não estou sentindo mais dores não. É peculiar, né? Porque... Mas você deu aquela melhorada, você deu aquela, né? Eu nem pôo muito. Porque você imagina o seu pensamento, como é que estava... Você imaginando que as coisas não estavam bem... E você tinha vontade nisso e não sabia de onde trazer. E aí aquilo vai acarretando a gente de muita coisa. É. Aí você chega aqui e você... Não, eu estou doendo aqui, estou doendo ali, estou doendo ali. Eu cheguei doente mesmo. E hoje, agora depois da casa... Depois da casa, você se mandou. Você deu uma renovada aí. Essa caminhora. Parabéns para você, que você está fazendo realmente isso. E meu, muito obrigado, viu? Que eu já lhe aconselhei muito isso, você sempre assim. E agora as coisas estão acontecendo, viu? Tá. Que tem até os nossos amigos também, já perceberam isso. A Dona Maria está mais alegre. E graças a Deus, né, Dona Maria? Ser mais alegre, parar com aquelas... Às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Não tinha muita coisa para pensar, né? Agora você está pensando, menos de rim para a sua casa, né? É, sim. Aí você ficava comendo, era comendo demais quando eu podia. Mas é isso daí. Obrigado, obrigado. E cada dia que passa, que espero que você melhore mais. É. Eu torço muito por isso, viu? Muito para ver você bem. E seu Paulo. E todo mundo aí que nos assiste. E que eu quero a saúde para todos, viu? É. Muitíssimo obrigado. Mesmo. Você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Venha nos ajudar a esse trabalho, crescer mais e compartilhe nossos vídeos, né, Dona Maria? Não. Você não assiste? Você assiste seus vídeos? Assiste? Não. Não. Porque você não tem celular. Eu não. Você não sabe mexer no celular? Sei não. Não sabe. Nem você, nem seu Paulo. O Dica sabe. O Dica sabe. E você nunca assistiu os vídeos de vocês? Você na televisão. Não. Só na minha amiga Beli, que ela tem um celular, ela mostra para você. Ela mostra para você. Ela mostra, né? Sim. Você se acha diferente ou você acha normal? Sei lá. Porque muita gente dizia assim, ah, eu pensei que eu era diferente. Outro dizia, não, eu pensei que eu era assim. Mas é normal. Tudo é normal, viu, Dona Maria? É. Pois é, é isso aí, meus amigos. Muitíssimo obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, Dona Maria. Tchau. Dona Maria dando tchau para os nossos amigos. Tchau, tchau. Tchau.